Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Vamos ter uma palavra de oração Senhor Jesus, nosso adorável Deus e nosso Pai Celestial Nos encontramos aqui nesta manhã com a graça do Senhor Que nos deu a todos nós vida, saúde Para deixarmos nossos lares E virmos aqui reunir na Tua presença mais uma vez Obrigado por estes momentos bons, agradáveis e edificantes que estamos tendo juntos Podemos dizer com toda certeza que até aqui o Senhor nos ajudou E agora, Pai querido, apresentamos-nos diante do Senhor para esta próxima parte do culto Onde vamos juntos meditar na Tua Palavra Abençoe, Senhor, este momento E que venha ser de grande edificação para a nossa vida Que o Senhor venha de encontro às nossas carências, às nossas necessidades Pois estamos aqui, Senhor, com o povo necessitado do Senhor Carentes e dependentes do Senhor Abençoe a vida de todos que estão presentes neste culto E também daqueles que estão pela internet acompanhando Que sejam igualmente alcançados pela graça sobrime e soberana E também pelo amor de Deus Pai, nós nos entregamos, nos rendemos a Ti E pedimos que o Senhor nos dê a unção, a inspiração Para esta manhã e para a Palavra que vamos agora Juntos ler e meditar nela Entregamos tudo aos Teus cuidados Que o Senhor possa liderar tudo Possa dirigir tudo aqui nesta manhã E que a Palavra venha de encontro, Senhor As necessidades de cada alma, de cada vida Em nome do Senhor Jesus Amém, amém Um bom dia a todos, irmãos Deus continue abençoando, né? Mas eu creio que está abençoado já Podem sentar um momento, irmãos E como o pastor Neri já mencionou, os irmãos Nós estávamos ali na cidade de Pelotas E então Saímos de lá Nesta madrugada Por volta das três horas da manhã E viemos, né? Para estar aqui Na escola dominical com vocês hoje E está muito bom Este ambiente, né? E eu posso dizer que Deus está aqui E eu tenho certeza Que ainda seremos Muito abençoados por ele Nesta manhã Amém Então O meu irmão estava lá também Na cidade E aí Viemos juntos, né? Ele dirigiu um pouco Eu também dirigi um pouco E com a graça do Senhor Jesus Chegamos bem Aqui para O culto, né? E também está comigo Não aqui Mas Tiveram que ficar Lá em Pelotas A minha família E a minha esposa A irmã Vera E também a irmã Shalom E o irmão Estevão Não vieram Mas enviaram Saudações para vocês Amém? Então Eu Posso dizer Desde já Diante de irmão Que estou muito contente De rever os irmãos Né? Aqueles que eu conheço E os que eu ainda não conheço É um prazer conhecer você Amém? E estar novamente Próximo do Pastor Neri Ter esta oportunidade Né? Como eu digo sempre É um amigo E um irmão em Cristo E um veterano Nesta mensagem Né? Que nós aprendemos a amar Considerar Honrar Respeitar Né? Tanto como pessoa Como o seu ministério Graças a Deus Graças a Deus Por estes Valorosos Guerreiros Né? Por estes Varões Valorosos Né? Graças a Deus Muito obrigado Desde já Pastor Neri Pela oportunidade De estar aqui E ter agora É A oportunidade Também O privilégio O prazer De poder Compartilhar Com vocês O que Deus Pôs no meu coração Amém? Então irmãos Eu quero convidá-los A ficarmos de pé Para nós lermos A palavra Eu creio que vamos Diretamente para a palavra De Deus E Se você Está com sua Bíblia Vamos abrir Em São João Capítulo 18 São João 18 Evangelho de São João Capítulo 18 Todos vocês que acharam Digam Graças a Deus Amém Nós vamos ler Irmãos Para início Um versículo somente E posteriormente Nós leremos mais escrituras Mas Vamos tomar Do São João 18 Apenas o versículo 11 Para nosso pensamento Nesta manhã Diz assim Mas Jesus disse a Pedro Põe A tua espada Na bainha Não Beberei eu O cálice Que o pai Que o pai Me deu Vamos ler juntos Agora Todos Mas Jesus Disse a Pedro Põe A tua espada Na bainha Não Beberei eu O cálice Que o pai Me deu Amém Feche os olhos Feche a bíblia Feche a bíblia E abre o coração Amado e bom Deus Aqui está diante de nós A tua palavra A qual vamos agora Meditar nela O Senhor O Senhor O Senhor disse Examinai as escrituras Porque vós Cuidais ter nelas A vida eterna E são elas Disse o Senhor Que de mim Testificam Então pai Nos ajude hoje A meditar De modo Que a palavra Do Senhor Possa achar Guarida Em cada coração Que a palavra Do Senhor Possa Ser vivificada Dentro de cada Alma Nesta manhã E todos Possamos ser Edificados E termos Elevo espiritual E todos possamos Quando chegar o momento De terminar Este culto Nós todos Possamos saber Com certeza Que estamos Muito melhor Do que quando Aqui entramos Te entregamos Tudo os teus cuidados E pedimos A tua bênção Em nome de Jesus Amém Podeis assentar Muito bem Irmãos Nós vivemos Num mundo Atual Em que Existe muita Competitividade Um mundo Muito Competitivo E as coisas Elas tem que ser Muito rápidas E as pessoas Estão muito Sem paciência Mas É Um espírito Da hora Que nós vivemos As coisas Tem que acontecer Ligeiro E a gente Vê isso Até no trânsito E as vezes Até a gente Se pega também Né No meio Do 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 movimento E as vezes Você é obrigado A andar mais rápido Ou você é obrigado De força Né E Quando não Você ouve O xingamento É verdade Ou não é É assim Que gira O mundo Que nós vivemos É uma competitividade Em todas as áreas Em tudo que é setor Da vida Em todos os caminhos E áreas Da vida Está assim Inclusive Na área religiosa As pessoas Não veem Uns aos outros Como irmão Muitas vezes Mas como um Adversário Ele precisa Superar O outro E isso Irmão É Não é bom Porque Faz com que as pessoas Não cultivem mais Relacionamentos Profundos Que formam Raiz É Elas Passam a ficar Sem sentimento Não cultiva Mais verdadeiras Amizades Qualquer Coisinha Que acontece Ah Eu não sou Mais amigo Dele Faz as pessoas Não terem Mais raiz Isso Não é bom Porque as pessoas Vão ficando Sem sentimento Frias Indiferente Por qualquer coisa Eu não vou mais Eu não pertenço Mais a essa igreja Eu não estou mais Nesse ministério Qualquer coisinha Que acontece Porque é uma competição Uma coisa assim Que Parece que O outro Não é amigo Não é companheiro Mais Não Ele é um adversário Agora Precisa ser superado Precisa ser ultrapassado E aí Isto faz com que as pessoas Às vezes Até nos relacionamentos Em casa Né Até relacionamento Conjugal Não tem mais Vínculo Perde Aquele sentimento De vínculo Profundo Que um tem E qualquer coisa Que acontece Ah Eu não quero mais Ficar em casa Até os filhos Ah Eu vou embora É um mundo Que a gente Está vivendo E Isso Faz com a gente Pensar mais Profundamente Que hora é essa Que a gente Está vivendo Irmão Mas se você Olhar A luz das escrituras Era isto Que a palavra De Deus Diz Que ia suceder Nos dias Que antecedem A vinda De Cristo Jesus Diz Que chegaria Um tempo Que por se multiplicar A iniquidade O amor De muitos Esfriaria Então Por estes Eventos Modernos É sobre Pensando Neste Nesta linha De pensamento Que o Mambrana Pregou a mensagem Eventos Eventos modernos São esclarecidos Pela profecia Muito Do que se passa Em nossos dias As Bíblia Explica Se o cenário Que nós estamos Vendo hoje No mundo Inclusive Inclusive Na nossa própria Nação De extrema Corrupção É Não fosse Predito Pela Bíblia Nós poderíamos Pensar Em melhora Poderíamos pensar Em melhora Mas O sistema Do mundo Tem que chegar A uma falência Total Porque era isso Que a palavra De Deus Predisse E é por isto Que Tem um tipo De amor Nós sempre ouvimos Dizer que Deus É amor E é Mas Você sabia Que tem um tipo De amor Que Deus odeia Pode parecer Estranho Isso Mas tem um tipo De amor Que Deus odeia E o apóstolo Do amor Pode parecer Mais estranho Ainda O apóstolo Do amor Que nós Conhecemos Como São João Foi que Diz pra gente Não ter E ele disse Não ameis O mundo E nem o que No mundo Há Você pergunta Mas o que Que é o mundo Pois um mundo Tão grande Não existe Uma lista Pastor Para que a gente Pudesse saber Assim Isso 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 Aquilo Mas aquilo Eu não posso Amar Eu não posso Desejar Então eu saberia Melhor Irmão O mundo É tudo Aquilo Que te afasta Da presença De Deus Tudo aquilo Que começa A Diminuir O teu Tempo Para se Dedicar A Deus Isso É mundo Isso faz Parte do Sistema Rebelde Contra Deus Faz parte De um Sistema É Motivado Por um Espírito De rebeldia Que Tende A Diminuir O teu Tempo Com o Seu Salvador O teu Tempo De consagração O teu Tempo De dedicação Tudo Que te leva A afastar De Deus É mundo Então diz Não ameis Isto Não Cobiça Isso Por isso Tu Diz Deixa De lado E olha Somente Para Cristo Amém Muitas Vez O irmão Brana Irmãos Disse Que Quando ele Lia A Bíblia Ele Disse Ele Dizia Assim Agora Vamos Falar Com O autor Da Bíblia Amém Muitas Vezes Ou antes Ou depois Porque A palavra De Deus Foi escrita Por homens Inspirado Pelo Espírito Santo E eu Sempre digo Que o povo Que crê Nessa Mensagem Deveria Deveria Ser o povo Mais apaixonado Pela Bíblia Porque O irmão Brana Exaltou A Bíblia Acima De Tudo A vida Dele Foi uma Exaltação A Bíblia O ministério Dele Foi uma Exaltação A Bíblia As pregações Dele Foi uma Exaltação A Bíblia Os ensinamentos Dele Foi uma Exaltação A Bíblia Por isso Nós O povo Que cremos Na mensagem Deveríamos Ser as pessoas Mais amantes E apaixonadas Da Bíblia Não deveria Havê Povo No mundo Mais apaixonado Pela Bíblia Do que os crentes Que creem Na mensagem De William Brana Você concorda Com isso? A Bíblia É um livro De história Mas não é Só isso Os filósofos Dizem que ela é Um livro De filosofia Mas não é Só isso Os arqueólogos Dizem que a Bíblia É um livro Arqueológico Tudo isso Ela é Mas não é Só isso Muitos dizem Que ela é Um livro De amor Sim Mas não é Só isso É um livro De história Sim De história Também Porque relata A história Do relacionamento De Deus Com o seu povo E o povo De Deus Com o seu Deus E o apóstolo Paulo diz assim Que tudo Que Dante Foi escrito Foi escrito Para nosso ensino Está aí Para a gente Aprender Está aí Para ensinar E ela Disse Paulo Timóteo É proveitosa Esta palavra Para redarguir Para exortar Para corrigir Para instruir Para que o homem De Deus Cresça Em justiça É a palavra De Deus Mas ela É um livro De promessa E é um livro De profecia Ela tem Promessas E ela tem Profecias Ela tem Profecias Que já Cumpriram Ela tem Profecias Que estão Cumprindo E ela Tem Profecias Que ainda Vão Cumprir Ela tem Promessas Para ilustres Reis Monarcas E ela tem Promessas Para prebel Para pessoas Que não Tem Grande Nome Ela tem Promessas E ela Tem Profecias Para Nações Nações Que não Existe Mais Para as Nações Que existem Agora E ela Tem Profecias Sobre Nações Que ainda Vão Existir É o livro Dos livros Foi combatido Muitas vezes Esse livro Satanás levantou Guerra Muitas vezes Contra este livro Tentou destruir Este livro Mas todas As vezes A Bíblia Saiu Vencedora Em todas As batalhas E o nosso Profeta É identificado Profeta Por causa Desse livro Porque Ela diz Para mim Para você O que é Um profeta Por isso Nosso profeta Pode tomar Os temas Desta Palavra Explorar Trazer 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 Revelar E pode Também Restaurar De novo As grandes Verdades E os grandes Princípios Da Bíblia Não podia Colocar Outro Fundamento Por isso Ele nos levou De novo Ao fundamento Dos apóstolos E dos profetas E ele disse Para nós Assim que Deus é conhecido Pelas suas Características Irmãos Esta Bíblia De Deus Vocês sabem Que Todo lugar Toda cidade Ela tem Uma Biblioteca Pública Né? Toda cidade Tem Você vai lá Na biblioteca Pública Lá tem Livros Muitos temas De variedades De temas De ciência Geografia História Filosofia Escrito Por muitos Homens Muitos Autores E existe Muita Semelhança Entre uma Biblioteca Pública E a Bíblia A diferença É Que lá Tem muitos Livros Escrito Por muitos Homens E muitos Autores Porém A Bíblia É um Livro Escrito Por Muitos Homens Por Várias Pessoas Mas o Autor É um Só Eu não sei se vocês são desse tempo Mas as primeiras Bíblias depois que Gutenberg inventou a imprensa Vocês sabiam que o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia? Providência de Deus Deus sempre cuidou da palavra dele Deus é que cuida da palavra dele Nós cuidamos De obedecer ela Porém Deus cuida De proteger ela Eu não protejo ela Ela me protege Ela me guarda E as primeiras Bíblias Que foram produzidas Elas tinham a capa de couro Preta E assim As bordas assim Das folhas Assim Era Vermelha E as páginas Bem Branquinha E as As letras Né? Preta Como diz Preto no branco Tudo isso Eu já tinha Um simbolismo Aí Porque ela fechada Para o pecador A vida dele Estava em trevas Mas Através do vermelho O sangue Que representa O sangue De Jesus Cristo Quando ele Abria Então Produzia para ele A luz da vida Através do evangelho E a salvação Através do sangue De Jesus Cristo Olha Muitos tocaram A palavra Pois Nós sabemos Que Jesus Era a palavra Muitos tocaram Nela Mas não aconteceu Nada Porque tocar No exterior Dela Todos tocam Mas nós Precisamos Tocar No interior Da palavra Como o caso Daquela mulher Que estava Com fluxo De sangue Já há 12 anos Aquela enfermidade Quando ela ouviu Que Jesus Passava Por ali A fé Dela Fez com que Ela Se movesse Em direção A palavra Que passava Por ali Ela tinha Uma enfermidade Irmão Que se você Já ler O livro De Levíticos Vocês vão Constatar O que eu vou Te dizer Ela tinha Que viver Isolada Porque uma Mulher Em seus dias De purificação Ela não podia Tocar as pessoas Porque as pessoas Ficavam imundas Também Tudo era Separado Em casa Ela não podia Caminhar Livremente No meio Da sociedade Das pessoas E já Por 12 anos Isso acontecia Diz a Bíblia Que até os médicos Fanfarrões Né Os enganadores Tinha levado Tinha levado Já dela A fazenda O dinheiro Gastado Tudo Mas uma Mariana Diz que aquela Mulher Ouviu Falar De Jesus E a fé Vem pelo ouvir Ela ouviu Falar De Jesus E ela Ouviu Que Jesus Estava Passando Por ali Ele nem Estava ali Para atender Ela Ele estava Indo Atender Um homem Sumo sacerdote Chamado Jairo Que no momento Mais crítico Da sua vida Com sua filha Enferma Então teve coragem Insuficiente Para deixar O seu posto De sumo sacerdote E vir Encontrar Jesus Que estava Acompanhado De uma multidão Por isso Deus tem Uma maneira De trazer As pessoas Para a presença De Jesus Ele veio E não se importou Mais com posição Com título Né E E com O seu Doutorado Ele não importou Mais Com o seu nome E veio E se incrinou Diante de Jesus E pediu a ele Para vir Até a sua casa E Jesus Disse Eu vou Enquanto Ele ia Foi a oportunidade Daquela mulher Ela Sofria Preconceito Por causa Daquilo E o preconceito É uma coisa Horrível Irmãos Que um cristão Jamais Deveria ter Porque o preconceito Impede as pessoas De receber As verdadeiras Benços De Deus Jesus Quando veio Ele quebrou Preconceitos Jesus Quando veio Ele quebrou Barreiras Jesus Quando veio Ele derrubou Paredes Jesus Quando veio Ele foi além Do círculo religioso Da época Ele teve Que sair Fora Para alcançar Aqueles que não Podiam ser alcançados Ele saiu Fora Para poder Tocar Aqueles que não Podiam ser Tocados É por isso É por isso que o irmão Brana Disse algo Realmente Audaz Tomar conta De mim Quando falo Contra o sistema Organizado De igreja É algo É algo Que a noiva De Cristo Não deve Tolerar Mas nem Assombra Disso Porque Jesus Disse aquele Que o filho Libertar Verdadeiramente Será livre Jesus disse Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará E eu vou dizer Para você mais Que o caminho A verdade E a vida Não é um livro Somente O caminho A verdade E a vida É uma Pessoa Jesus disse Eu sou Todos Precisamos De um Encontro Pessoal Com essa Pessoa Existe Muita Substituição Existe Muita Substituição Muito Sutil E muito Sorrateira Quanto a isto Mas todo Filho de Deus Tem o direito De ter um Encontro Com esta Pessoa Que se chama Senhor Jesus Cristo Tem muitos Na igreja Por anos A fio Que ainda Não tiveram Encontro Com esta Pessoa Você diz Mas o senhor Está falando De denominacionais Não A justiça Seja feita Por casa Muitos Muitos Dentro De muitas Igrejas Chamadas Tabernáculo Da mensagem Estão Substituindo Um Encontro Pessoal Com Cristo Uma Experiência Pessoal Com Cristo Por meramente Pertencer A um Grupo Religioso Jesus Jesus Disse Eu Sou A porta Eu Sou A porta Parece Para mim Que as vezes Jesus Está sendo Excluído Do quadro Jesus É tão Real Irmão Hoje Agora Aqui Como Sempre Foi Livro Não Substitui Jesus Uma Experiência Com Jesus Isto Fala De Jesus Isto Aponta Para Jesus Isto Mostra Jesus Mas Jesus Através Do Espírito Santo Quer Ter Um Encontro Com Você Como Você Nunca Teve Um Encontro Que Mudará Sua Vida É isto Que o Profeta Veio Trazer Para Nós Ele Veio Trazer A Oportunidade De Cada Um Individualmente Ter Ter Uma Experiência Com Jesus É isto Que o Profeta Veio Trazer Pois Nos Círculos Religiosos Isto Era Substituído Mas Nada Substitui Jesus Então Aquela Mulher Veio Mesmo Sofrendo Preconceito E mesmo Correndo O risco De ser Até Mesmo Além De Ridicularizada Ela Ser Até Mesmo Linchada Porque Se ela Toca Em Alguém E as Pessoas Conheciam O Caso Dela Se ela Toca Em Alguém E Aquela Pessoa Durante Aquele Dia Se Torna Impuro Poderia Atrapalhar Um Evento De Alguém Mas A Fé Não Vê Barreira A Fé Não Vê Problema A Fé Vê Solução Ela Vem E Ela Entra Pela Multidão Sem Força Fraca Fisicamente Mas Com Uma Fé Forte Então As vezes O inimigo Pode Tentar Te Debilitar Fisicamente Irmão Mas A Fé Que Está No Se Fortalece Cada Momento E Vai Em Direção A Cristo Ela Vem Talvez Até Se Arrastando E Ela Pensa Eu Não Posso Ter Uma Audiência Com Ele Ele Nem Está Enxergando A Minha Pessoa Há Tantos Em Torno Dele E Havia Mesmo Havia Mesmo E A Triste Notícia Que Muitas Vezes Aqueles Que Estão Em Torno De Jesus Estão Bem Perto De Jesus As Vezes São Os Próprios Impedimentos Para Aqueles Que Precisam Tocarem Jesus Não Seja Impedimento Para As Pessoas Ajude Eu Sempre Digo Um Verdadeiro Amigo É Aquele Que Te Leva Para A Presença De Jesus Que É Uma Prova Havia Cinco Amigos Um Deles Era Paralítico Não Se Movia Não Andava Não Caminhava Jamais Poderia Encontrar Jesus Jamais Poderia Entrar Na Presença De Jesus Vocês São Leitores Da Bíblia Vocês Sabem Do Que Eu Estou Falando Ele Jamais Poderia Mas Quatro Amigos Isso É Amizade Aleluia Quatro Amigos De ser Determinado No coração Nós Vamos Levar Este Paralítico Nosso Amigo Que Não Pode Fazer Nada Por Si Mesmo Nunca Vai Chegar A Presença De Jesus Mas Nós Vamos Levar Ele Amigo Amigo Não é Aquele Que Te Leva Para Longe De Jesus Para Longe Da Verdade Para Longe Do Amor De Deus Para Longe Da Presença De Deus Não Amigo Ele É Aquele Que Faz Tudo Para Te Levar Para A Presença De Deus Eles Pegaram A Cama Um Do Lado Outro Do 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 E Foram Caminhando Com A Cama Eles Sabiam Onde Jesus Estava Foram Caminhando Eu Posso Imaginar No Caminho Como Eles Se Cansaram E Talvez Alguém Tenha Algum Deles Tenha Dito Assim Mas Não Vai Dar Certo Gente Talvez Esteja Fazendo Um Trabalho Em vão Aqui Acho Melhor Voltar Com Essa Cama E Eu Já Estou Cansado Meus Braços Estão Doendo Um Deles Disse Assim Vamos Em Frente Vai Dar Certo Sim Nós Vamos Conseguir Sim Amigo É Assim Estimula Motiva Encoraja Exercita Fé Isso Isso É Amigo Aleluia Amigo Que a Situação Esteja Difícil Duro De Caminhar Tem Que Levar O Fardo Do Outro E E Quando Um Está Querendo Esmorecer Desanimar O Outro Vem E Diz Assim Oh Meu Amigo Como Diz A Palavra Um Amigo Diz Para o Outro Né Vamos Caminhar Vamos Em Frente Vai Dar Certo Amigo Não Seja Negativo Seja Positivo Vai Dar Certo Quando Eles Vão Chegando Eles Olham A Casa Está Barrotada De Gente Tinha Gente Até Por Forra E Jesus Lá Dentro Mais Impedimento Mais Transtorno Mais Coisa Para Desanimar Quem Sabe Um Deles Agora Outro Já Né Diz Assim Falei Que ia Dar Tudo Errado Aí Tem Nem Jeito De Entrar Como É Que Nós Vamos Passar Não Tem Como Me Dá Licença Não Deixa Eu Passar De Jeito Nenhum Irmão A triste Realidade É Que Às Vez Os Que Estão Querendo Ficar Perto De Jesus Atrapalha Os Que Querem Realmente Chegar É Pessoal E bem que eu avisei lá na estrada que não ia dar certo Ninguém deixa a gente passar Como é que a gente vai fazer Um deles lá mete a mão no bolso Peraí Eu tenho Eu tenho uns troquinhos aqui Eu vou comprar uma corda ali Que eu tive uma ideia agora Amém Tem a mão no bolso Vai lá Compre uns metros de corda E chega com a corda Amarra a cama Amarra o irmãozinho na cama Amém Você pensa que é fácil Você pensa que é fácil irmão Não é fácil não Se fosse fácil Não era o caminho estreito Se fosse fácil Não era a porta estreita E eu vou dizer mais pra você Se está vindo fácil demais Desconfia O evangelho não é pra covarde O evangelho não é pra fraco É pra aqueles que tem coragem De dar a sua vida Pela de Jesus É pra aqueles que tem coragem De tomar a cruz É pra aqueles que tem coragem De negar a si mesmo Amarra a cama E agora como é que vamos fazer? Qual a ideia brilhante que você teve? Vamos por cima Vamos subir no telhado Dá pra imaginar Dá pra imaginar irmão Quatro amigos Um vai lá em cima Três daqui E vamos lá gente Vai dar certo Não desanima não Vai dar certo irmão Põe a fé em ação Vai dar certo Sobe a cama Sobe a cama E agora Vamos abrir Pelo que ouvi Jesus está bem aqui Bem aqui Está no centro aqui E abre o telhado E eles começam a descer a cama Aleluia Glória a Deus Começa a descer a cama E quando desce a cama Todinha Que encosta lá no piso da casa Desceu ele Bem na frente de Jesus Bem na presença de Jesus Isso é amizade O resto é conversa fiada Amizade que diz assim Não, não vai dar certo Ih, você está perdendo tempo Isso não vai funcionar Cuidado Se relaciona Com o filho de Deus Quando desce o paralítico Jesus olha E Jesus diz Que coisa Jesus não pode negar Irmão Uma fé dessa Jesus não pode Desprezar uma fé assim Jesus olha E Jesus aproveitou A oportunidade Para fazer algo inédito Jesus olha Tudo aquilo E vê aquela Tremenda fé Que superou Obstáculos Para trazer alguém Na presença dele Amigos se uniram Para fazer a coisa certa Ele olha Aquilo E diz assim Os teus pecados Estão todos Perdoados Jesus tratou Do problema Primário Se eles pegassem o homem E levassem para casa Aleijado Paralítico Do mesmo jeito Ele estava bem Os problemas Estavam solucionados Ele tinha perdão E ele tinha salvação E ele tinha vida eterna Aí alguns Começaram a pensar Isso é fácil Dizer Teus pecados Estão perdoados Isso é fácil Quem vai saber Se está ou não está Jesus Sabendo o que eles pensavam Disse assim Qual é mais fácil Dizer Teus pecados Estão perdoados Ou toma O teu leito E anda Ele disse Pois então Eu digo Toma tua cama E vai para tua casa Aleluia Mas aí Você diz Mas pastor Que isso tem a ver Com a escritura Que o irmão leu Nessa manhã Irmão Paulo disse Tudo que Dante Foi escrito Foi escrito Para o nosso ensino E é para ensinar mesmo Teve um historiador Que diz Que talvez A maior lição Da história Seja que ninguém Aprendeu a lição Da história Porque é difícil As pessoas Aprender a lição Abraão Lincoln Diz de uma vez Que Assim Ande devagar Mas nunca ande Para trás Vai para frente Amém Glória a Deus E ele disse Uma coisa também Que eu gostei muito Sempre me lembro Ele disse O amor é a coisa Mais alegre Que existe E ele continuou Dizendo O amor é a coisa Mais triste Que existe E ele arrematou Dizendo Mas o amor É a coisa Que eu mais quero Amém É assim Irmão Que nós devemos ser João Em todo o evangelho De João Toda a finalidade Do evangelho De João É mostrar Que Jesus É Deus Todo o evangelho De João É para provar Que Jesus É Deus Ele já inicia O evangelho Não dá saudação Não fala De genealogia Ele Ele já inicia O evangelho Em alto nível Por isso Irmão Brana Compara o evangelho De João Com uma águia Voando Alto Ele já inicia O evangelho Dizendo No princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele já Começa O seu evangelho Mostrando Para os seus leitores Que O invisível Se fez visível Ele já Começa Mostrando Os leitores Que o Abstrato Se fez Concreto Que aquele Que não podia Ser tocado Agora Pode ser Tocado Ele continua E vai dizendo Ele Estava no mundo O mundo Foi feito Por ele E o mundo Não o conheceu Ele diz Mas nele Estava a vida E a vida Era a luz Dos homens Aí ele vai No versículo 14 E arremata Aquilo E disse O verbo Se fez carne E habitou Entre nós Todo propósito João João No capítulo 20 Do evangelho Versículo 31 Ele mostra O propósito Do evangelho Dele Ele disse Que Jesus Fez tantas Outras coisas Na presença Dos seus discípulos E ele disse Que não escreveu Todas Nem dava Para escrever E ele diz Estas Porém Foram Escritas Para que creais Que Jesus É o Filho De Deus E para que crendo Tenhais vida Em seu nome No último versículo Do capítulo 21 Parece até que João Está exagerando Mas não está Ele diz Jesus fez tantos Outros sinais Na presença Dos seus discípulos E ele disse Eu cuido Que se todos Eles fossem Escritos Não haveria Lugar no mundo Para conter Tantos livros Mas aqui Estamos falando Da prisão De Jesus Como um homem Como João Pode mostrar Que Jesus É Deus Mesmo neste momento De prisão Mesmo neste momento De angústia Mesmo neste momento De humilhação Como provar Como mostrar Como apresentar Jesus Como Deus Único e verdadeiro Nestes momentos De humilhação De João Diz João No versículo Primeiro Tendo Jesus Dito isto Saiu Com os seus discípulos Para além Do ribeiro De Cedron Onde havia Um morto No qual Ele entrou E os seus discípulos Tendo Jesus Dito isto O que Tudo Entre O capítulo 13 E o capítulo 17 Que aconteceu No mesmo dia Aí a última ceia Aí ele sai agora Do local Da última ceia Desce Passa pelo vale Do ribeiro De Cedron E sobe Para o monte Das oliveiras O interessante Vem no versículo 2 E Judas Que o traia Também conhecia Aquele lugar Porque Jesus Muitas Muitas Vezes Se ajuntava ali Com os seus discípulos João está Narrando O acontecimento E o propósito Dele Nunca perca isto É mostrar Que Jesus É Deus Ele narra Que Jesus Vai para o monte Das oliveiras Depois Narra Que Judas Sabia Que Jesus Ia para o monte Das oliveiras Mas o que mais João quer mostrar Não é só Que Judas Sabia João quer mostrar Que Jesus Sabia Que Judas Sabia Jesus Jesus Com uma coragem Divina Suprema Sublime Excelsa Está O teu salvador O meu salvador O nosso salvador O que ele está fazendo O que ele está fazendo Neste momento Ele está Forçando O confronto Se ele sabia Se ele sabia Vem a pergunta Por que Jesus Não foi para outro lugar Porque chegou A hora No capítulo 13 Depois de declarar Depois de mostrar Para Judas Que ele sabia Muito bem Quem era Judas Depois de desmascarar O mais íntimo Do coração De Judas Para o próprio Judas E de dar o bocado Molhado No vinho Ele fala algo Que os discípulos Não entenderam Porque o ato De dar o bocado Molhado No vinho Era um ato De amizade Íntima Os discípulos Ficaram Mas que que é isso Judas é digno Disso Mas era Porque lá no salmo Dizia Meu amigo Íntimo Levanta Contra mim O seu Calcanhar Falando de traição E eu quero olhar Como João olhou E trazer você Para olhar Que Jesus O tempo todo Estava no controle Da situação Não vamos olhar Como o mundo Como os historiadores Como os filósofos E como muitos teólogos Que Jesus Era uma vítima Da situação Não Jesus Jesus sabia muito bem O que ele estava Fazendo E por que ele estava Fazendo Ele não fugiu Da cruz Esse é o nosso salvador O poderoso Conquistador Ele na última ceia Depois de desvendar Judas O coração De Judas Judas Estava frente A frente Com O mestre Olhando Para ele E Jesus Sabia bem Quem era ele E Judas Agora sabia Que Jesus Sabia Os discípulos Começam Quando Jesus Disse Um de vós Há de me trair Nem sempre Ele declara tudo Já de imediato Quando os discípulos Ouvem isso Começa Tiago diz Mas Será que sou eu? Pedro diz Mas E quem sabe Sou eu Aí Pedro Que sempre Tinha um jeitinho Para as coisas Vendo que O mais novo O João Aqui O João Estava lá É Costado no coração De Jesus Bem pertinho Do coração De Jesus O Pedro Que estava lá Mais retirado Um pouco Faz sinal Pergunta Quem é Quando Jesus Fala Um de vós Há de me trair Ele diz Em voz alta Todos escutando Agora Pedro Faz sinal E João Recostado Com a cabeça No peito Em cima Do coração De Jesus Ouvindo As batidas Do coração Você quer saber O segredo De Deus Coloca Sua cabecinha No peito De Jesus Ouve a batida Do coração De Jesus Quando João Encostadinho Ali no peito De Jesus O mais novo Dos disse Bem jovem Bem jovem Melhor lugar Melhor lugar Para vocês É encostado No peito De Jesus Não tem melhor Lugar no mundo Quando ele Encostado ali Ele fala Suave Com Jesus Senhor Quem é Jesus Responde Baixinho Aquele Quem eu der O bocado Molhado João Ouviu Pode ver Só João Escreveu isso Pode procurar Só ele Escreveu isso Ele ouviu Primeiro Que os outros Judas Ao pegar o bocado Jesus Mostra Que ele sabia Bem Que hora Era aquela E o que Que devia Acontecer Agora Ele diz Para Judas Em um tom Imperativo De ordem O que tu Tens que fazer Vai E faz Depressa A hora chegou O que que João Está querendo Com isto Mostrar Que este Deus Onisciente Este Onipotente Este Deus Onipresente Apesar De ser O momento Mais crítico Mais humilhante Mais crucial Este Deus Feito Carne Estava Enfrentando Este Momento Com Coragem Suprema Judas Sai Dali Direto E vai Consumar A traição Vender Jesus Aí Vem o capítulo 18 Porque Depois Tem Jesus Dando Instruções Particular Porque De João Capítulo 2 Até João Capítulo 12 É o Ministério Público João 13 Até O 17 É o Ministério Particular Só Com Seus Discípulos Agora Termina A oração Dele No capítulo 17 Entra o capítulo 18 E João Diz E tendo Jesus Dito Isto Sai Da última Ceia Desce Passa Pelo Vale Do ribeiro De cedrão E caminha Em direção Ao monte Das oliveiras Ele sobe O monte Oliveira O que Oliveira Produz? Azeitonas Que posteriormente São Trituradas Né? Amassadas Passa Pela moinha Para extrair O azeite Monte Das oliveiras Cheio De oliveiras Produzindo Azeitona E para lá Foi a oliveira Verdadeira E depois Ele Desce um pouquinho Do monte Das oliveiras Ele chega Num lugar Que nós Conhecemos Hoje Como Os Getsemane Getsemane Quer dizer O lugar Da moenda Porque colhia As azeitonas No monte Das oliveiras Descia Um pouquinho E ali Era Moída No moinho As oliveiras Para extrair O azeite Começou Ser moído E colhido No monte Das oliveiras Veio Pro Getsemane Começou A clamar E chorar E então Começou A ser Extraído Dele A vida Ele vai Sobe o monte E disse João Judas Sabia Ele teve Coragem De enfrentar A cruz Por você Tantos Outros Momentos Na vida De Jesus Os judeus Tentaram Prender Ele Vocês Lembram Disso Vários Momentos Tentaram Matar Jesus Quando criança Herodes Perseguiu Ele Deus Livrou Não era A hora Deus Está no controle Da história O irmão Brana Disse Deus Controla O nosso Destino Aleluia O destino Dos filhos De Deus Está Nas mãos De Deus Não desperdiça Nada Que acontece Em tua vida Nem de coisa Boa Nem de coisa Ruim Porque Tudo Deus Está Aproveitando Para formar O teu caráter Aleluia Tenha certeza Que o frustrado É satanás Ele sim Ele estava Você pode perguntar Mas por que Jesus sabia Por que ele não foi Sozinho Irmão Está ali na palavra De Deus Eu sei que vocês Leiam a palavra Vocês vão lembrar Ele disse Na palavra João Diz Os judeus Queriam prender Jesus Mas tinha medo Da multidão Jesus sabia O que ele estava Fazendo Agora ele estava Eliminando Vários problemas Para não haver Uma revolta Ele sabia Que estaria lá Calmo Tranquilo Ele estava Facilitando A prisão Jesus estava Dando A sua vida Jesus estava Se entregando Porque a hora Chegou Corajosamente É o teu Exemplo É o meu Exemplo Se tinha que Tomar a cruz E subir O calvário Para depois Ir ao céu Esse era o caminho Que ele ia Tomar Por isso Ele disse Para Pedro Põe tua espada Na bainha Pedro Não vou Beber eu O cálice Que o pai Me deu Para beber Obediência Suprema Divina A palavra Quando Jesus falava Da morte Do sofrimento Da humilhação Os discípulos Não entendiam Eu vou te dizer Tem coisa Que a gente Custa entender Não entendia Ele um dia Faz a pergunta E diz Quem os homens Estão dizendo Que eu sou Que o filho Do homem é Os discípulos Responderam De várias maneiras Uns dizem Que é Elias Outros dizem João Batista Outros dizem Jeremias Ou qualquer um Dos profetas Aí ele Fala mais íntimo Com eles E diz E vocês Quem vocês Dizem que eu sou Pedro então Se adianta E diz Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo Jesus Jesus olha Jesus olha para ele E fala Bem-aventurado És tu Simão Barjonas Porque quem Tu revelou Isto Não foi carne Nem sangue Mas o meu Pai que está No céu Mas em seguida Mas em seguida Jesus começa a falar Da morte Da humilhação E da cruz Do tipo de morte Que ele iria sofrer E do que os ímpios Iam fazer com ele E de toda a tortura Que ele ia passar O mesmo Pedro Chega e diz Ah Senhor Não fala assim De ti mesmo Isso nunca vai acontecer Contigo No mesmo capítulo O que Jesus diz para ele Jesus viu a ação De Satanás Por trás das palavras De Pedro O diabo está sempre Nós temos que ter Todo o cuidado Porque ele está sempre Querendo tirar O sofrimento Da cruz É por isto Que já lá no princípio Paulo dizia A palavra da cruz Ela é loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos Ela é o poder De Deus Aleluia 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 Em outras palavras Em outro lugar Jesus estava dizendo Para os discípulos Não sou só eu Que vou tomar A cruz Aleluia 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 Vocês tem que entender Isto Jesus estava dizendo Não é só eu Que preciso Tomar a cruz Ele disse Vós Também Vós Também Deveis tomar A vossa cruz Aleluia 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 Quando um condenado Irmão Pelo império romano Era condenado A crucifixão E ele tomava A cruz Na via cruzes Jesus Não foi O único Houve muitas Crucificações A de Jesus Foi um pouco Diferente Mas quando um Condenado romano A crucifixão Tomava a cruz E ia Pela via Em direção Ao calvário Que era o local Da crucificação Humilhação Pública Totalmente Nu Quando aquele Condenado Nunca se esqueça Que Jesus Disse Quem quiser Vira Após mim Negue-se A si mesmo Tome a sua Cruz A cada dia E siga-me Quando um Condenado Tomava a cruz E ele Colocava a cruz Nas costas Porque a lei Era essa Dos romanos O condenado Tinha que carregar A cruz Quando ele Tomava a cruz Ele sabia Que ele Estava Cortando Ali Todos os Laços Que estavam Para trás Não Não tinha Volta Ele Nunca mais Ia ver Aquele Mundo De novo Ele Nunca mais Ia ver Velhos Amigos De novo Ele Nunca mais Ia desfrutar De prazeres De novo Porque ele Sabia Que agora Que tomou A cruz O único Destino Dele Era O Calvário E nós Queremos Que o evangelho Seja mais fácil Para nós Que vergonha Jesus Corajosamente Forçou O confronto A Bíblia Diz aqui Vou terminando O versículo 3 Tendo Pois Judas Recebido A corte Oficiais Dos principais E sacerdotes E fariseus Veio Para ali Com lanterna Artoches E arma Diz os historiadores Irmão Diz os historiadores Que não era Um grupinho Qualquer Que reuniu Para prender Jesus Não Tinha guardas Do templo Guardas Romanos E Sacerdotes Levitas Diz os historiadores Que era Como um batalhão De 600 homens Eles vieram Eles vieram Armados Eles vieram Com lâmpadas Acesa Que coisa Irmão Vieram Com lâmpadas Com luzes Para prender A luz Do mundo Vieram Com varas E paus Espadas 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 E lança Para prender O príncipe Espírito Da paz Que contraste Quando ele chega Eu fico pensando O que Judas Estava fazendo ali Ele já tinha Dinheiro Ele já tinha Traído A Bíblia diz Que ele veio Na testa Do batalhão Na frente Quando Satanás Se aposta De uma pessoa De um pecador Ele faz Coisas Incoerentes Insensatas Ele vai No extremo Da insensatez Ele vai No extremo Da hipocrisia Além dos limites Da hipocrisia O pior Dos hipócritas E eu fico pensando Judas podia ter chegado Já que foi Somente chegado E dito assim É aquele lá E vira as costas Vai embora Mas quando o diabo Se aposta De alguém Como foi de Judas Ele leva ele Até os Além dos limites Do pecado Mão Brana Sempre disse Satanás Vai levar você Se você deixar Além do que você Desejava Billy Graham Disse que Quando um homem Quer ir para longe De Deus O diabo Tem sempre um barquinho Pronto para ele Os outros evangelhos Relata Que quando Judas Chegou Ele foi direto Até Jesus E para ter certeza De identificar bem Ele deu um beijo Em Jesus Ninguém pode beijar A face de Deus Com escárnio E zombaria E pensar Que vai se sair Bem disso Mas João Quer mostrar Que Judas Não é nem um pouquinho Superior a Jesus Ele estava ali Somente Para fazer Cumprir a escritura Porque neste momento Quando estas pessoas Todas Estes homens Todos chegaram Jesus Os discípulos Estão aqui O batalhão De homens Aqui na frente Vindo prender Sem saber bem Quem era ele E aquela noite Eles foram Para prender E disposto A qualquer coisa Você vai ler Depois Nós vamos ler Ali para encerrar Os discípulos Aqui atrás De Jesus Um amor Supremo Porque o que ele Amou Diz a Bíblia Amou até o fim Protegeu Guardou Uma coragem Suprema Mas agora Vocês vão ver Outra coisa Que João mostra Quando eles chegam Jesus se adianta Um pouco E diz A quem buscais Corajosamente Eles dizem A Jesus Nazareno Jesus fala Eu sou Aleluia 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 Mas eu não sei Se vocês se recordam Está escrito ali Quando eles fazem Essa pergunta Quando Jesus faz A pergunta A quem buscais Eles dizem A Jesus Nazareno Está escrito assim Versículo É Seis Quando Pois Lhes disse Sou eu Recuaram E caíram No chão Aleluia 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 Um poder Supremo Aleluia Agora Pensa Comigo O que João Está mostrando Seiscentos Homens Prostados Caído E Jesus De pé Aleluia Quem tem poder Então Irmão É isto Que ele está Mostrando Jesus É Deus Pelo som Da voz Dele Eles não Resistiram E caíram Todos eles Dá para imaginar O quadro Um exército De seiscentos Homens Armados Caídos Aos pés De Jesus E João Registra Isso Porque o propósito De João É mostrar Para todos Nós Que Jesus Estava se entregando Livremente Jesus Disse Ninguém Tira A minha vida De mim Eu dou A minha vida Livremente Por isto O Pai Me ama Aleluia Era a hora E ele como ovelha muda Indo ao matadouro Irmãos Tem profecias Verbal na Bíblia E tem profecias Que elas são Em forma de tipo De figura No Velho Testamento Se sacrificava O Cordeiro Pelos pecados Era A véspera Da Páscoa Agora Jesus Não podia morrer Nem antes E nem depois Da Páscoa Era na hora Exata Por isso Ele disse Para a ajuda Vai Vai De pressa Agora Tudo Sob controle Não pensa Que está Alguma coisa Fora do controle Na sua vida Está tudo Sob controle Porque Jesus É Deus Ele disse Tudo que o Pai Me deu Virá a mim E eu não Perderei Nenhum deles Quando ele Quando ele chegou Jesus tinha passado Pelo Vale de Cedro Era Páscoa Naquela semana Irmão Os historiadores Dizem Que todo ano Naquela ocasião Era sacrificado Em Jerusalém No templo Em torno De 250 mil Cordeiro Vinha judeu De todo lado E eles queriam Vir para o sacrifício Do cordeiro Ver isto E aí você Pensa comigo Assim Mas 250 mil Para onde ia Tanto sangue Tinha um canal Que saia do local Do sacrifício Dos cordeiros No átrio E aquele canal Levava todo Aquele sangue Para o ripeiro De Cedrón E Jesus Passa sobre o ripeiro Com certeza Olhou A água Ensanguentada Dos cordeiros Sacrificados Lá no templo Sabendo Ele mesmo Que ele Era o cordeiro Pascal Que logo Em seguida Estaria dando O seu sangue Também Sabia Diz E não Recuou Ele foi Em direção Ao calvário Quando Abraão Levou Isaac No monte Muriá Por ordem De Deus Para sacrificar Isaac Chega lá Com a lenha Nas costas Abraão Então prepara O altar Isaac Talvez um adolescente De 16 anos Fica observando Tudo Aí ele olha O altar De pedra Olha a lenha Vê o cotelo Na mão De Abraão E faz a pergunta E faz a pergunta Que ficou Engasgada Na garganta De todo Israelita A partir Daquele dia Papai Aqui está A lenha Aqui está O cotelo E o fogo Mas onde está O cordeiro Para o sacrifício Abraão Diz aquelas Palavras Solenes Meu filho O cordeiro Para si Deus Proverá Ficou aquilo Engasgado Muito tempo Até que um Profeta Na junção Da mudança Da dispensação Da lei Para a dispensação Da graça Um profeta Com o espírito E virtude De Elias Aponta Para Jesus E diz Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Os homens Se levantam E Jesus Faz a pergunta De novo A quem Buscais E eles Responde De novo A Jesus Nazareno Jesus disse Sou ele Estou aqui Mas se vocês Buscam a mim Deixa aí Esses Sempre pensando Em você Ele tinha Tudo Sob controle Mas as vezes A gente Tem a tendência De pensar Que Jesus Não sabe O que está Fazendo Que ele Não está Vendo O que está Acontecendo E aí Detrás De Jesus Sai da Proteção De Jesus Sai um Com espalha Eu vou resolver Jesus Para o senhor Desça comigo Eu não sei Quanto vinho Ele bebeu Na última ceia Mas ele deu Para acertar A cabeça Acertou A orelha Não sei Não vamos julgar Né irmão Acertou A orelha Do servo Do sumo Sacerdote Chamava Malco Está escrito A orelha E cai Naquele instante Jesus Repreende O seu discípulo Irmão O melhor Lugar Para ficar É atrás De Jesus Estava tudo Sob controle Nunca pense Que Jesus Não tem o controle Da situação Ele sempre tem Ele sempre tem O controle Amém Jesus está no controle Não tem nada Fora de controle Naquele instante Como fosse um pedido De desculpa Porque muitas vezes Jesus tem que Consertar As bobagens Que nós fazemos Por precipitação A gente sai De trás Da proteção De Jesus Mete os Pés Pela mão Faz besteira E bobagem Coisa errada E depois Jesus Por graça E misericórdia Tem que Vim e Consertar Para a gente Porque as Bobagens Que a gente Faz Muitas vezes Nós não somos Capazes De resolver E de consertar Tem que Entrar A graça O amor E a misericórdia De Deus Para nos ajudar Porque senão O inimigo Poderia nos destruir E 600 homens Poderia destruir Eles Se fosse Brigar Com eles Facilmente Todos armados Jesus Pega a orelha De Malco Coloca lá No lugar Da orelha Quando ele Tira a mão Está como se Nunca Tivesse tido Um arranhão Aí eu digo Para você Todos aqueles Homens Vendo isso Não era Para converter Todos aqueles Homens Sentiram O poder Da palavra E caíram Todos eles Não era Para converter Você pode Dar graças A Deus Pela sua Conversão Nós não São melhor Do que eles É a graça Era para converter Quantas vezes Pessoas Cai Suja Se arrebenta Levanta E vai De novo Quantas vezes A palavra Vem Corrige Coloca Nós Lá No chão Mostra Quem nós Somos Sem Deus Somos Nada A gente Levanta Faz de novo Jesus Com certo Problema Se vira Para o seu Discípulo E diz Põe Na bainha A tua Espada Para começar Nem era Para ter Trazido Se eu Quisesse Pedro Eu rogaria O pai Ele me enviaria Aqui Doze Legiões De anjos E nada Disso Aconteceria Uma coragem Suprema Um poder Supremo E uma Obediência Suprema A palavra Vamos 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 ficar De pé Você quer Este relacionamento Com Jesus Hoje Tomar este Exemplo Fecha Fecha os seus Olhos Agora Para finalizar Irmão Brana Em algumas capas De mensagem Está escrito Uma citação Do irmão Brana Que eu gosto Muito Nem por um minuto Trago uma mensagem As pessoas Para que me sigam Ou unam-se A minha igreja Ou deem início A alguma Fraternização E organização Nunca Fiz isso E não farei Agora Não tenho Interesse Por essas coisas Tenho sim Todavia Interesse Pelas coisas De Deus E pelas pessoas E se eu Conseguir Fazer Tão Somente Uma Coisa Eu estarei Satisfeito Poderia Perguntar Uma pergunta Que todos nós Gostaríamos de fazer Que coisa é essa Irmão Brana Que se o senhor Fizesse Conseguisse fazer O senhor ficaria Satisfeito Essa coisa É ver Um verdadeiro Relacionamento Espiritual Estabelecido Estabelecido Entre Deus E os homens Donde os homens Se tornem Novas criaturas Em Cristo Jesus Cheias do Espírito Santo E vivam de acordo Com a sua palavra Eu queria Eu queria Eu queria Convidar Pedir E advertir Todos A ouvirem A sua voz Nessa ocasião E a ele Entregarem Completamente Renderem Suas vidas Do mesmo modo Que confio Em meu coração Que me entreguei Completamente A ele Deus os abençoe E que a sua Vinda Rejubile O seu coração Ó grande Deus Misericordioso Pai Tu que és O nosso Exemplo De submissão De obediência Que tomou O nosso lugar Corajosamente Que enfrentou A cruz E o calvário Com altruísmo Com coragem Divina Que esta Mesma coragem Possa nos dar O Espírito Santo Para tomar A cada dia Também a nossa cruz Crucificar O nosso velho Eu E como disse O apóstolo Paulo Eu já estou Crucificado Com Cristo Não mais vivo Eu Mas Cristo Vive em mim Para ter Uma nova vida Em Cristo Produz isto Senhor Esta coragem Que só pode vir Do Senhor Para nós Necessitamos Dela Hoje Para também Tomar O caminho Estreito Entrar Pela porta Individualmente Individualmente Entrar Sem nenhuma Bagagem Do mundo Entrar Em Cristo Na vida Em nome De Jesus Cristo Continue com Teu povo Dando esta Coragem Este poder Também Para enfrentar As resistências Do inimigo E também Deve ao calvário Queremos Queremos como Senhor Tomar Deus Em sua palavra Em nome de Jesus Aleluia Amém Aleluia 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 Eu amo Eu amo Porque Ele primeiro Me amou E comprou Minha salvação No madeiro Do calvário Do calvário Eu amo Eu amo Eu amo Porque ele primeiro Porque ele primeiro Me amou Me amou Ele comprou Minha salvação Minha salvação Cante com a sua alma Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Porque ele primeiro Me amou Ele comprou Minha salvação Minha salvação Amém.